Tornaram-se uma ferramenta indispensável para as forças iraquianas na batalha por Mossul. Os drones permitem localizar e identificar alvos do Estado Islâmico, numa altura em que a resistência oferecida pelos militantes do grupo extremista tem retardado os avanços daquela que é a maior ofensiva militar no Iraque, desde a invasão das tropas americanas em 2003. A estratégia também é utilizada pelo inimigo. O Estado Islâmico tem usado drones para atacar as tropas iraquianas que avançam sobre Mossul e para obter mais informações sobre a localização do exército iraquiano. Depois de duas semanas de tréguas, as operações foram retomadas em força. O exército iraquiano lançou a segunda fase da ofensiva, que pretende recuperar a totalidade da parte oriental de Mossul. Desde o início da ofensiva, a 17 de outubro, as forças iraquianas, com apoio aéreo da Coligação Internacional, recuperaram mais de dois terços do leste de Mossul aos jihadistas. Obrigado. 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 Obrigado.